Música 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 Há mais de 60 anos, a assistência técnica e a extensão rural e social estão presentes nos três estados do sul do Brasil. O trabalho de ATERS, realizado no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, alcança aproximadamente meio milhão de famílias. São crianças, jovens, adultos e idosos que vivem no espaço rural e contam com a assistência de mais de 2 mil extensionistas rurais. Os serviços de ATERS abrangem a educação, o acesso a políticas públicas e a garantia de direitos básicos, como alimentação de qualidade para a família rural. O público atendido nos três estados é diversificado, agricultores e pecuaristas familiares, indígenas, pescadores artesanais, maricultores, quilombolas, mulheres, jovens rurais e assentados da reforma agrária. Este público produz e colabora para tornar os três estados do sul líderes nacionais na produção agropecuária. Juntos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores produtores brasileiros de arroz, trigo, suínos, ostras, frango de corte, cebola, maçã, vinho, centeio, cevada, feijão e bicho da seda. Além de abastecer o mercado interno, parte de toda esta produção vai para o mercado internacional. A assistência técnica e a extensão rural e social do sul do país são importantes em todas as etapas. Na produção e na armazenagem, na agroindustrialização, na comercialização direta ou virtual e no apoio à organização dos agricultores em associações e cooperativas. Neste cenário, um dos segmentos que mais tem crescido é o da agroindustrialização de produtos da agricultura familiar. As agroindústrias familiares já passam de 7 mil nos três estados. Com a possibilidade de agregar valor e gerar renda, a agroindústria traz melhor qualidade de vida à família do campo. Desde que eu me comprometi a manter a produção da agroindústria aqui, a Emater foi parceira das mais diversas formas, seja no apoio técnico, prático ou por demais orientações. E com certeza, sem esse apoio, esse suporte da Emater, muita coisa que eu construí nesses anos não teria sido possível. O IDR Paraná, a Epagre e a Emater Rio Grande do Sul, Ascar, estão preparados para oferecerem assessoramento em todas as etapas. Na construção do projeto técnico, na busca de financiamento, na oferta de cursos de boas práticas de fabricação, na gestão e na consolidação da marca no mercado local e nacional. Ter esse apoio é fundamental para garantir que mais pessoas continuem no campo, garantindo a sucessão familiar. Como pais, a Epagre nos mostrou a importância da união entre pais e filhos. Para que as novas gerações permaneçam no campo e preservem o costume da família. Como mulher, a Epagre me ajudou a reconhecer o meu lugar e o meu valor na agricultura familiar. No mundo em que vivemos, está cada vez mais difícil o jovem permanecer no meio rural. A Epagre foi meu incentivo a ficar na agricultura. O começo sempre é difícil, até a gente pegar mercado, mas está indo bem. E vamos, queremos investir mais aqui. O sítio é um lugar muito tranquilo de se viver. Meu irmão trabalhou na cidade uma vez e ele falou assim, na cidade é complicado, então vamos nós ficar no sítio. Então a gente está investindo aqui para ficar aqui, né? Vamos morar aqui. Adriano é um dos mais de 60 mil jovens que recebem assistência técnica e social na região sul do país. E que garantem que o campo continuará a desenvolver o futuro do Brasil com tecnologia, inovação e qualidade. Legenda Adriano é um dos mais de 60 mil jovens que recebem assistência técnica e social na região sul do país.